Tá ligado, Fletcher? Tá ligado, Fletcher? Obrigado, Fletcher. Espero que você tenha gostado. Uma coisa de cima da hora, né? Tô pequeno, mas acho que foi de coração. Fletcher. 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 O que é Didi? O que é Didi? O que é Didi? O que é Didi? Vai sair na foto, hein? Sim, o Didi vai falar o quê? Didi, Didi, agora o Didi. O Didi é um trabalho, é mostrar o belo trabalho que está indo a todos. Obrigada. Tem que falar de... O Iago chegou praticamente ontem na família. Mas parece que a gente já conhece ele há dez, vinte anos. É um cara simples, um cara do povo. E é um irmão. Tá cedo. Tá cedo. É verdade. O gerente do som não vai falar nada... Ou sim, Ricardo. É... Calma um pouco. Calma um pouco. Calma. 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 Boa que eu vou tirar a sua pau pra ele porque o chum de batela... Eu tô te ganhado. Eu tô te ganhado. Eeeeeee... Eu tô te ganhado com um beijo. O que você tava com um beijo. Acho que hoje a gente tem uma revolução muito grande através desse Apache, que levantou o Tamatá, eu acho que sem ele, ele foi uma peça fundamental, como o atual Negão, e a gente foi quem pesquisou, e a gente trouxe ele para cá para o sol. E eu estou paralisando ele, porque o Tamatá hoje em dia tem uma referência através dele, inclusive nascem dívidas, e eu vou falar só isso, claramente. E isso aí já serve para nós. Falaram tudo, né? Só vou colocar as colocações, acho que acertei, já chegou para somar, fazer alegria. O nosso som, como todos, também faz sucesso, mas ele também puxou o Tamatá, e eu quero que o Diabo venha para o LNP, hoje é funcionário para o LNP, mas trabalha com o Tamatá. Eu quero que isso encaixe cada vez mais, e cada vez mais ele possa subir o Tamatá, que é o que a gente quer. E eu estou aqui para dar esse apoio para vocês. Aplausos 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.